E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, beleza? RimaSlogar! E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos. E aí pessoal, beleza? 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 E aí E aí pessoal, beleza? E aí 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 Se eu fizer outra batida pra nós, porque tá ligado você vai morrer a sós Eu nunca erro um bate, mas eu pinto a licença Só que você tá ligado, e agora nessa você já pede pro prado Você é o bom paleta, vai ser deputado, se não jogar mais seu jogador aposentado Você não joga mais seu jogador aposentado, você não joga mais você O cabuzinho tá na linha, como aí a volta agora tá indo pra deputado Jogando você pra linha, é mesmo assim seu deputado Mas aqui eu vou deixar o meu ligado, o Romário já tá aposentado Mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94 A gente pode tentar, mas nunca consegue apagar a minha história Tá ligado que agora se pede pro prado, ele é avançado e ele não deixa pra depois E aí, isso não deve ser em 94, e também não vai ser seleção em 2028 Vai entender o Romário, em 94 teve a Copa pro Brasil em 2022 até o Nacional de São Paulo E aí, isso já fica em 93, e também não tem esse spoiler E aí, isso já é sério 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 O que vai acontecer, então vamos deixar anotado Não, eu dou sua mãe de nada, mas eu sei o meu sonho Isso aqui eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse, aí ele seria um bom mano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando É um round por você me chamar de branco Nessa sua rima, cê só tá atuando O preconceito tá aí, você só tá estampando Mas ele só importa quando tá te machucando Não, não me perdi um papo esquisito Você não tá lotando em milzinha, não era eu lírico É que os problemas de meu amigo na sagacidade Através da sua corpo metam suas desigualdades Vem morrer, eu vou fazer acontecer Eu sou branco, mas eu sou bem mais rico, olha o que eu sei Cê tá entendendo, aí vai ser, eu sou raiz Para de olhar pra minha fé e tentar fazer o que eu já fiz Eu não quero fazer o que você já fez Rima tua amiga inteira, que aqui eu sou eficaz É uma que fica com uma batia de bolo Mas o gordinho tá pra lá, não vem te bolando demais Ô parceira, você tá estampando, eu vou ter um louco Eu falo bolão, é o que eu não possa Eu sou branco, mas sou pobre, vem da favela A cultura não é sua, a cultura é nossa Eu sou branco, mas eu sou branco, vem da favelada Quando eu vou rimar, sua mente tá atrasada Pelo amor de Deus, eu vou além Que papo de direita, vou falar isso também quando convém Agora eu tô errado em fazer isso Agora eu sou culpado pelo serviço Ai meu Deus do céu, é escrito Comigo é feio, quando você faz é bonito Tudo bem, tudo bem, tudo bem Ele até falou de serviço, vamos pensar na nossa sociedade Por isso que agora eu vou te falar Preto no mercado é ignorado Mas dentro do mercado eles querem nos pegar Pra assurar os inimigos, ai menor Teu irmão é ruim, velho azul, rima comigo Isso tá foda com o clima, tá ligado O parceiro é ofício, tá difícil Esse cabelo tá da dor do seu vício Tipo 99, não é menor É muito de longe, isso é bonifade Acho que você é só um covade Tem um Rick e Morty, pode ser mais tarde Vou achar em mole, vou morrer em colade Tá ligado mano, eu não sou novo Você tem mais razão, eu nunca vou fazer cachorro base Fala de Rick e Morty, mano eu passo essa levada E o nível seja sua, truta, você não aguma nada Porque você não faz levada, velho igual o supla É tipo Rick e Morty, eu demais te falo Abadama da Matumar Ei, oh, você tá assim como a Petranice e Chesco Tudo que eu faço saiu de um frasco Você vê que o ruim saiu de um emite que é fresco Então não pega Você tá ligado mano, que eu vou no caminho Eu falei que nós era os Vingadores Você se fudeu, o Thor tá gordinho Vem, vem, vem Vem, dois, um Vem, vem Tá ligado que eu sou Rick e Morty? Só memória, você não tem um momento Você é feio que veio no futuro Quer dizer que você veio e dói lendo o tempo Isso tá ligado, você veio Tá ligado, agora eu vou assim É o perigozinho que virou Rick e Morty Vem, vem, é a arma do reverso Tu tá ganhando de mim Ei, oh, só que cê tá em declínio Eu uso a linha do tempo do vídeo Pra acabar com tua linha de raciocínio Você tá ligado, agora eu faço meu papel Quando alguém contra o cara sabe quem é cruel Essa do reverso, eu fui mais reverso Eu vou ter com o Nel Não, ei, eu não, não tá ligado É embolado, você vem agora Suas guardas à vontade Você usa a linha de raciocínio Não vai dar o tempo Pode acabar com as irracionais Tu tá ligado, é uma vez que você vem Só que na verdade, vai ser uma coisa nessa batida Existirá um verso de raciocínio Para cada momento da sua vida Claro que existe Só que você já fugiu do assunto Acho, meu mano, que esse perigo Vai virar presunto Mano, porra, daqui Tu tá, se vai, nesse pó Que tá falando de linha do tempo Tá na cara que você é um Loki Eu não sou o Loki, é assim, eu vou ferir Eu não sou uma pessoa que eu não finjo ser Eu sou o Loki, sou seu irmão Você aqui é o Zompadif Pode me transformar em qualquer pessoa O seu talento é lançar um Prisby Eu não tenho anexo a lançar um Prisby Mano, esse, esse é o fim Pode se transformar em qualquer pessoa Então se transforma no MC que ganha de mim Eu tenho um improvisado Eu tenho um peço improvisado Mano, seu é anotado Eu era o mais fraco Você tá perdendo pra mim E olha que hoje eu vi rima dopado Respeito todas as trans, isso é inflamização Mas você tá se sexualizando só pra chamar a atenção Respeito sua modalidade, só que isso é papo e pop Porque eu cheguei com humildade e respeito, isso é o hip-hop Essa é a papo com o GMT, quando você segura esse mic nessa mão Então vamos rir, mas eu vou ser a brag e ver se você é o tal e tava que é bom Cante, eu vou falar se é nada demais, rimas agora você não é eficaz Você tá embaixo do meu pé, maior campeão da aldeia, nunca foi capaz Cês sabe muito bem que eu faço uma rima que é qualificada Viu que perdeu, não perdeu energia, agora quem é a volta com essa molecada Viu que perdeu uma rima, que é improvisada, sem vontade Viu que perdeu, não perdeu energia, ah eu vou tentar na sua modalidade Não, 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 não é verdade, por isso que rimaram agora aqui é o teatão Eu tô conhecida como nega do buraco negro Hoje em dia esse branquinho vai estar dentro do meu buraco Eu sou americano, tá vendo quando eu sou potente? Eu tô do tipo que me fica e ri de qualquer coisa Eu não me limito apenas a uma vertente Rota uma putaria, rota um pouco pra tu Pega suas putaria, suas rimas e vai tomar no cu Você tá ligado garota pra atenção que a barata te fudeu Você é um supermário, no buraco que você se meteu Pega a putaria, vai tomar no seu cu Tudo bem, rimando, eu já posso Cante, marido, seu burro, você mandar eu tomar no cu É você me dar uma viagem pra aquilo que eu gosto Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah E pode ficar tranquilo e encantezinho Por isso que agora eu vou além Você gosta de tomar no cu Relaxa que eu não sou paci, mas eu vi o zinho te come também A Luz do Narinho sempre deu e eu sou o Narinho Tudo bem, insistiu, insistiu Fica de quatro, vou te fazer um filho Você sabe bem, eu tô no caminho São de Raul no mundo, cante bem, nunca quis ir Fica de quatro, vou te fazer um filho Tudo bem, irmão, agora é meu amigo, eu vou te falar Relaxa, negocia, nunca vai engravidar Fica de quatro, vou te fazer um filho Isso aqui é apenas uma gastação Por isso, irmão, agora eu tô raiz Amiga, palpão, como o Antoine tabadeira Vem cá da Rodrigo Southern, que pretende, bora e bota a tagada feliz Vem, 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 vem O mundo é para o pé e o bagulho evolui Ascicardosca no Rio Ascicardosca no Rio O mundo é para o pé e o bagulho evolui A Cigarosca no Rio Vem, vão, vão Vão, 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 vão Vem cantar igualdade, a humildade, a liberdade Os manos da cadeia, na má humildade, mano, na verdade Eu tô suado aqui na aldeia, porque meu rap incendeia Cê falou que eu tinha uma cara de beijo porque eu sou Jonas Eu fiz a minha fé dentro da barriga da baleia E é claro, mano, você perdeu no barco Você sabe muito bem que não tem condolência Mas com as consequências eu arco, eu arco Realmente, meu amigo, eu não tenho ingratidão Com as consequências eu arco, mas a minha flecha atravessa o teu coração Volta pro seu cucho de artilharia Cê tá querendo me aceitar com a flecha Parar com essa ideia, porque você é cria Se fosse tudo isso mesmo, com arte na mão Ia mostrar que cê tinha um canão Falava que é o mais, mas tudo isso eu já vi da sua parte Negão, tem a visão, cê já quer falar, mas não vai pegar meu Eu arco, mudo, pelo da curva Mano, às vezes eu vejo que tô farto Foda-se, essa vida é injusta, vai conseguindo Eu não paro, quero que se foda tudo na luta Eu tô mandando, disparo E amassando, para o filho da puta Você tá fudido porque hoje você caiu na ilusão Só que a minha mãe nunca foi puta Ela fez MC, essa é minha profissão Digo que você não tá entendendo tudo não Hoje você é comum Você já amassou vários filhos de uma puta Mas hoje eu aqui não tenho um Na hora legal, mas aí você pega a visão que é outra parada O jogo tá sendo jogado, eu tenho a minha jogada Você ser um filho da puta do pai Ela ser uma errada No mundo, misturei essa pegada Ah, filho da puta, troca levada Troca levada? Só que você se perdeu na luta Volta pra cruz, porque Jesus também andava junto com as prostitutas Mesmo que você não tá entendendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mano, eu não queria evoluir Não queria falar do bagulho sobre sua mãe Só que aí você não pegou o lado ruim Cê tá querendo, sabe, me tirar Nas ideias nós sabemos me trocar Mano, na onde cê mora Filha da puta, é o jeito que cê quer te parar É o jeito que a gente cobra o errado E hoje você é cobrado Você tentou mandar uma ideia Só que você tá fechando com errado Dentro da minha quebrada Sabe o que acontecia numa improvisada Quando chamava de filha da puta Era a hora que nós caímos ao porrado Oh, 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 oh Oh, 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 oh